A fábrica romana de salga de peixe de Cacilhas foi descoberta em 1981 e constitui o mais relevante testemunho da presença romana no Conselho de Almada. Tendo sido utilizada sensivelmente entre os séculos I e III d.C. O rio Tejo era visto na antiguidade não apenas como um rio, mas como um mar, um mar interior, através do qual chegavam e partiam os produtos, uma espécie de porta giratória entre o interior da Península Ibérica, de uma parte dela, e o Mediterrâneo e o Atlântico. Ora, circulavam por esse mar navios de grande porte. Em época romana, o testemunho escrito do grego Estrabão diz-nos que navios de 10 mil ânfras subiu o Tejo até às imediações daquilo que é hoje Santarém, a 90 km do sítio onde estamos, a 90 km de Cacilhas. Todo este Tejo era então fervilhante de atividade e, em redor, nas zonas mais propícias, mais apetecíveis para a ocupação humana, se desenvolveram então várias manufaturas, várias artesanias, tirando partido dos ricos recursos que o estuário do Tejo nos proporcionava. A zona ribeirinha de Cacilhas, que formava uma enseada natural abrigada, teve, sem dúvida, um papel importante na fixação das atividades comerciais e industriais junto ao rio, de que é exemplo este sítio arqueológico. Neste tipo de complexos, era produzido peixe salgado para conserva e uma variedade de produtos, como o garno, que era um molho obtido a partir das entranhas de peixe, muito apreciado na gastronomia romana. Estes produtos eram depois distribuídos através das redes de comércio locais e regionais. Este tipo de núcleos fabris implicava a existência de recursos complementares nas proximidades, nomeadamente salinas que fornecessem sal em quantidades abundantes e olarias que produziam as ânfras necessárias ao transporte destes produtos. Não são conhecidas as dimensões exatas da fábrica, mas ela seria constituída possivelmente por 13 tanques ou setárias, das quais foram identificadas 10, dispostas em torno de um pátio central. Toda a zona estava coberta por um telhado, parte do qual foi encontrado no interior dos tanques, após ter desabado já depois do abandono da fábrica. Estamos na salga de peixe de Cacilhas, na primeira fase de intervenção de conservação e restauro, após a escavação arqueológica. Estamos numa fase mais de reconstituição das lacunas existentes. Essas lacunas são fruto, no fundo, da vida deste espaço, em que teve infraestruturas de esgotos, de telecomunicações, etc. Estamos a fazer a reconstituição dessas lacunas e depois, na próxima fase, virá então a parte mais de tratamento estético, em que haverá a reconstituição de revestimentos, preenchimentos juntas e, no fundo, volver a leitura do sítio arqueológico. Dada a importância deste sítio arqueológico, foi elaborado um projeto de musealização, que está neste momento a ser executado, e que vai permitir a visualização de algumas destas setárias. A CACILHOS A CACILHOS